Eu tinha que estar por trás mesmo, né? Eu agora, meus queridos conterrâneos, vou tomar a liberdade de dizer assim, conterrâneos, embora eu não tenha nascido aqui, mas eu adotei essa cidade e não sai nem que me expulse, mas carrego no meu coração, meus conterrâneos, eu tô numa profissão nova agora, muito chiques, eu tô de chacareiro, não é assim que fala, é, sitieiro, pião caseiro, eu trabalho, eu cuido, eu cuido do sítio do Partido lá na linha 15, foi muito bom ter falado no sítio que faz dois meses que eu não vou lá, quero saber como é que tá, nem vá, então me conte como é que tá, Tá tudo bem, eu que cuido, tia, tá tudo bem, como é que tá aquela vaca holandesa que eu comprei na Expo Inter? Ah, logo a vaca, olha a Micharia, comprou onde? Na Expo Inter, tu sabe muito bem, pagou muito, mas claro, nasceu uma fortuna com a vaca, não devia, Não, Micharia não brinca comigo, tua vaca tá bem, bom, se tá bem, então tá bom, Não, não sofre mais, é, tá comendo os pastos abençoados dos campos do Senhor, Não brinca e mexaria, creia, irmão, juntou as patas, abençuda, não, não vai me dizer que a minha vaca morreu, Tu que falou, ninguém aqui falou em vaca morta, a Gastão falou que a vaca morreu, foi o dono, Se tu diz que morreu, quem tá morto é ela, bota morrer naquilo, coisa mais linda, O que que aconteceu no sítio, Micharia? Problemas, problemas, eu fui buscar a vaca num pasto, pra tirar o leite, sabe, Micharia? Eu vinha com ela de arrasto, que ela é meio teimosa, ela só vai contigo, não é isso? Aí, quando eu cruzei debaixo de um pé de guaiaba, tu não vai acreditar, redondo velho, Eu até acho que não vou mesmo, tomara que acredite, caiu uma guaiaba madura nos corno da vaca, Ela só fez assim, bela, eu li os lábios dela, ela disse, adeus, mundo cruel, Tu acha que eu vou acreditar que uma guaiaba matou minha vaca? É a minha esperança, é essa, mas olha só, era um guaiabão, guaiabão enorme, criada sucril, O guaiaba tomava até todinho no camarim, criada sucril, criada sucril, criada sucril, criada sucril, criada sucril. Ele é enorme, viu, tu sabe muito bem, que aquela vaca é de estimação da família, Pelo menos tu tirou o couro, guardou de lembrança e aproveitou a carne, né? Não, o couro não tem muita importância, mas a carne eu tentei, tchau, Fome, Zéria, companheira, Eu larguei na perna pra casa com esses meus pernão compridos, cochudo, Rapaz do céu Olha pra cá, o assunto é sério Peguei uma faquinha, cheirei no arame farpado Deixei cortando mais do que a língua de sogra E vim em perna correndo Cheguei em cinco minutos na vaca Fui tirar a carne da vaca Não tinha mais carne na vaca Só tinha os ossos da vaca E a carne? O bichinho da goiaba tinha comido Bichinho da goiaba? É Tinha uns outros bichotes de goiabote amigote Amigote meu que nessas horas sempre tem parceiro Chegando a farupinha, sabe como é? A minha vaca cê foi, Michel? Foi E o resto dos bichos, como é que estão? Tá tudo bem E eu que cuido Como é que tá meu papagaio? Ah, tu só fala e morto animado Morto, meu papagaio? Bota até frio que tu era Meu papagaio cantava o hino nacional Eu narrava jogo de futebol, cantava música do Teixeirinha Dançava chula Também É Morto, meu papagaio É, foi narrar o jogo do teu time o ano passado Não aguentou A segunda hora e ó Cê foi, meu bichinho Cê foi Não, tu tá brincando comigo Não, rapaz do céu O linguarudo velho Cê foi O que que aconteceu no sítio? Incidentes Aquele papagaio Em vez de ele fazer as coisas certas Comer as boias de ave que eu dava Arface, beterraba Rabanete, nabo, cenoura, berinjela Que é uma coisa natural E ele como era muito gauchão Ele queria comer carne Carne, 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 carne Churrasco e churrasco, hein? Então Andava de gaita Fazendo serenata pras papagoas Lá, se aparecendo É Comeu carne estragada e cê foi Carne estragada? É Mas quem foi dar carne estragada pro meu papagaio? Não, não, faz Porque ninguém deu Ele que percurou Comeu Comeu carne dos cavalos mortos Cavalo morto? É Cavalo morto, bicharia? É Não Não vai dizer que meus cavalos crioulo moleram Crioulo, louro, ruivo Foi tudo Até aquele das crino oxigenado Cê foi Mas lá morrer bem que nem teus cavalos, tia Tu tá de parabéns? Aquilo é unido, uma beirada Quando morre um, morre tudo É uma loucura Não sobrou um pra contar o relixo dos outros Como morreram meus cavalos? O outro explicarei lá tarde aí Morreram de uma morte linda, bonita, bonita Morte bonita? Ah, coisa mais linda Mas que morte bonita, bicharia Morreram trabalhando Trabalhando meus cavalos? Sim, fazendo força Puxando a carroça d'água Carroça d'água? É Mas que carroça d'água, rapaz? Carroça d'água Água, carroça, cavalo Lá no centro de água encanada tem açude Foi do açude Do açude? É Mas água pra quê? Pra apagar o foguito Foguito? É Mas foguito aonde, homem? Na tua casita Meu Deus Não vai dizer que a minha casa queimou É bota queimada aqui Coisa mais linda de ver, bate perna, homem Pelo amor de Deus Nunca mais tu arrumam uma casa velha queimadeira que nem aquela Não tá ali pra cá Mas aquilo quando queima, queima parinho Assim, coisa mais linda Até a escritura cê foi Sobrou nada Que tragédia que aconteceu no sítio Incidente, incidente Incidente Tu não tá lá pra cuidar disso? Tô cuidando Fiz o que pude Mas o que que houve com a minha casa? Caiu uma vela acesa na cortina Aquelas cortininhas de matéria prástica Que tão comprando um vírgula nove Enorme Temer o sítio dela Vela? É Mas que vela, rapaz? Aquela vela de sebo de pança de burro Mas lá no sítio tem energia elétrica, homem Quem é que foi levar vela pra lá? Levar 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 Mas quem levou? Ah, fui eu, né? Tu levou? Foi o Persílio Foi o Persílio A troco de que que tu levou vela lá? É, foi pra enfetar o Lore Enfetar o que? Lore Lore Velore Velore, ô Uh, tá valendo Velore, bicho ali É Mas velore de quem, homem? Tua sogra Sorri, animal A vela chegou lá três horas da manhã Bateu a cachorrada Eu gritei quem era Não respondeu Pensei que era um ladrão Dei três tiros na velha E não errei nenhum Se fosse a minha sogra Eu errava os três Mas não fique triste Não chore, irmão Tartei a minha sogra Leve a velha Que dou até os acessórios Dois laços, um buçado, uma maneia A tetei a sua E a sua A tetei a sua A tetei a sua